É Beatriz Tenemos Ela é desse Mario, é um Místoc É um Místoc Eu quero ver o Místoc Eu quero ver a Bia Vai apertando Pode apertando Smith Pode apertando Smith Eu quero ver a Bia Eu quero ver a Bia Eu quero ver a Bia Ela é pequenininha e vai voar Ela é pequenininha e vai voar Eu quero ver Eu quero ver a Bia Deixa onlar, deixa andar, deixa andar Ézyka Éerca é o chapéu da planada Advhracou para o primeiro E eu consigo do teuente Ela vai buscando o terceiro, vai lá embaixo, vai na casa do nove É dez, é onze, é doze, é treze, vem na reta final É Beatriz, puga o nome dela Dizestrado Tempo, dezesseis, meia, sete, um